E aí, rapaz, como é teu nome? Como é teu nome? Jefferson Antônio Mareias Pinheiro Como? Jefferson Antônio Mareias Pinheiro Tira a mão da cintura Tira a mão da cintura, rapaz Não, senhor, não tô com a cintura, não Tu levou a bolsa da mulher? Não, senhor Mas pegou Só põe que eu mexia lá mesmo E tu entrou por onde a casa dela? No fundo do quintal Pelo fundo do quintal? Senhor Te ajeita, rapaz Tu é macho, rapaz Te ajeita Tu é o que, rapaz? Travesti? Tu primeiro entrou na casa da senhora ou lá na loja, pô? Eu passei por lá pra sair, lógico, pra maltrato Você tava saindo da casa da senhora Tu faz o que na vida, rapaz? Progama Que, rapaz? Progama, senhor Tu faz programa? É, pô Que programa? Programa da Difusora? Da Mirante? Onde é que faz programa? Programa de... Sacanagem, senhor De sacanagem? É Que sacanagem é essa por tu faz? Você sabe, senhor Ah, tu é ladrão, rapaz Não, senhor Não, tu é o quê? É Tá 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 O que é isso que vem aqui? Não é o custo, não é o custo?